Enquanto eu gravava o último vídeo do canal, aquele que eu falo sobre os motivos que me levaram a comprar minha barraca de teto, eu tive a ideia de fazer um vídeo sobre como dormir na barraca de teto. Parece simples, mas não é tão simples assim. Por ter um colchão igual uma cama, é normal que a gente queira usar a barraca como se fosse a nossa cama de casa. É gostoso dormir com um lençolzinho, um edredom, cobertores e tudo mais. Mas esse não é o jeito que dá melhor conforto térmico, nem é o que ocupa menos espaço dentro do carro. Eu vou mostrar como eu faço. Esse vídeo conta com o apoio da loja Nepal Montanhismo, que é uma loja física e virtual das mais tradicionais de São Paulo e tem as melhores marcas mundiais de esportes outdoor. Ela tem lá de montanhismo, campismo, esportes de aventura, tem tudo lá. A loja física é muito legal, vale a visita, fica na Lapa em São Paulo, na rua Tito. Mas eles também atendem virtualmente e tem um canal no YouTube que é sensacional. Apresentado pelo Augusto, que é o dono da loja e Overlander. Então ele viaja de barraca de teto, ele vai te dizer o que é legal pra você ou não, de acordo com a viagem que você for fazer, entendeu? Ele fala, ó, pra essa viagem você precisa disso. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. No final do ano passado eu dei uma vacilada braba, eu esqueci meu saco de dormir em cima do capô do meu carro, cara. E a hora que eu me dei conta, dois minutos depois eu voltei pra pegar o saco, já tinham levado. Aí fazendo minha compra lá na Lepau e tal, o Augusto me alertou, falou, meu, você tá comprando muito mais equipamento do que você precisa. O saco de dormir, as coisas que você tá comprando, estão em excesso pro Overland. Aí ele me orientou e tal, e eis que eu tô aqui com meu novo kit e é o que eu uso pra dormir na minha barraca de teto. E eu vou mostrar pra vocês o porquê e como que ele me ensinou a escolher isso daqui. Esse aqui, o menorzinho, é um saco de dormir da marca Deuter, é um Astro 250. A Deuter é uma marca mundialmente reconhecida, talvez a que tenha mais reconhecimento em termos de saco de dormir, mochilas fantásticas também. E é um saco de dormir de pluma, levíssimo, bem compacto, como vocês viram aí o tamanho da bolsa dele. Ele vem com outra bolsa, que é uma bolsa pra deixar descansando o saco, pra ele não ficar compactado e não acostumar as fibras todas prensadas. Ele é um saco em forma de sarcófago e ele tem uma capacidade de aquecer muito boa. A temperatura limite dele é de menos 10 graus e a de conforto para homem é de mais 6 graus. É legal falar isso porque pra mulher e pra homem, a temperatura adequada de um saco de dormir é diferente. A mulher tem um metabolismo diferente do homem, então o homem aguenta um pouco mais de frio do que a mulher. Então pro homem, esse saco de dormir é mais 6 graus Celsius. Pra mulher, a temperatura dele de conforto é de mais 10. No caso da Deuter, existe uma norma europeia que certifica os equipamentos. Só as grandes marcas têm a responsabilidade, o dinheiro, pra gastar dinheiro com esses análises laboratoriais dentro desses parâmetros da norma europeia. A Deuter é uma das que faz isso. Então quando você compra o equipamento, você sabe que você está comprando um equipamento que foi testado pra aquela temperatura. No caso da Deuter, tá lá. Temperatura de conforto é a pra mulher. Temperatura limite é a masculina. Tem o hominho e a mulherzinha ali. E a temperatura extrema, que é no caso de uma emergência. Sei lá, você foi subir um cume, não conseguiu, ficou parado ali no meio, você consegue sobreviver com esse saco por 6 horas. Nesse caso, menos 10 graus. Então quando a temperatura tá fria, é esse saco de dormir que eu uso. E aí você pode falar, ah, mas abaixo de 10 no Brasil e tal, não vai encontrar dinheiro mal gasto. Cara, não é. É, você pega um saco de dormir desse, você vai pra Serra da Mantiqueira, os cânions no Rio Grande do Sul e Santa Catarina ali na divisa. Tem vários lugares que você acorda de manhã e tá tudo congelado. Quem já fez a travessia da Serra Fina sabe que ali tá, se acorda de manhã, as pocinhas que tem ali estão tudo congeladas. Gonçalves, São Bento do Sapucaí, Visconde de Mauá, enfim. Tem uma... Teresópolis, Petrópolis, tem uma série de cidades que a noite chega fácil perto do zero grau. E aí é esse saco aqui que eu uso. Ah, mas beleza, você mora no Brasil, viaja a maior parte das vezes no Brasil, o que você faz quando tá calor? Aí é que tá. Quando a temperatura tá acima daquele meu saco de dormir, da Deuter, que é pra frio, eu uso um liner. Que é esse aqui, ó. E esse aqui é um liner da Coleman. O modelo chama Stratus. Vou tirar ele do saco aqui pra vocês verem. Ele é como se fosse um saco de dormir também. Aliás, os liners hoje em dia, eles revolucionaram o jeito que a gente usa saco de dormir, né? Esse aqui é um liner da Coleman, feito de fleece, que ele tem aquele cobertorzinho gostoso, sabe? E ele é no formato de envelope, ele não é no formato de sarcófago, como o saco de dormir da Deuter. O saco de dormir, o segredo dele tá no quanto ele é capaz de manter o calor que seu corpo produz dentro do saco. O formato de sarcófago segura mais esse calor do que o formato de envelope, que é o formato desse liner aqui. O liner, ele é tipo um saco de dormir mesmo. Ele é um saco de dormir. Só que ele é feito com materiais mais leves e com menos capacidade térmica. Então, quando tá calor, eu uso o liner. Tá ali, tô acampando na praia, aqui no interior de São Paulo, que é quente, aqui na minha região é quente. Sei lá, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais. Em lugares de não muita altitude, dá pra dormir só com o liner, cara. Agora eu fiz a viagem pro Rio Grande do Sul, na praia do Cassino, guiando um grupo lá. Eu usei o liner todas as noites e não precisei usar o saco de dormir pro frio. Embora ele estivesse comigo ali, porque não ocupa espaço nenhum. E o liner, esse daqui diz que é pra 10 graus, Coleman Stratos. Mas, assim, pra mim a capacidade de aguentar frio, acho que 15 é o limite pra mim ali. E o legal dele é que naquela linha de segurar o calor dentro do corpo, além de ele ser o saco de dormir de envelope, ele também abre o zíper, cara, de fora a fora. E ele se transforma numa mantinha, num cobertor normal, retangularzão. Você abre todo o zíper e ele vira um cobertor. Então, quando tá quente, você usa ele todo aberto, que aí o calor do seu corpo não vai ficar preso dentro do saco. À medida que vai esfriando, sei lá, tava 25 graus, você tá com ele aberto. Vai caindo a temperatura, vai chegando ali nos 18, nos 20, e você vai fechando, você fecha o zíper e fica nele com um envelope. E ele é bem grande, tem bastante mobilidade e tal. Uma coisa legal desse liner aqui é que, além de ele abrir completamente, de virar só uma mantinha, quando você abre, se você tiver num casal, você e sua mulher, você e alguém aí, sei lá, duas pessoas, se você abrir ele completamente e transformar ele numa manta, totalmente aberto, você consegue emendar com a do seu parceiro. Então, vira um cobertorzaço de casal. É uma delícia. E fora que ele aberto, dá pra você levar pro lado de fora da barraca e... É uma manta, né? Você consegue só se cobrir com ele e ficar ali na fogueira, trocando ideia e tal, tá frio, você fica ali com ele, que nem uma manta. Depois sobe pra dormir. Enfim, bem versátil, tá? Então, dias quentes eu uso isso daqui e dia frio eu uso outro. Mas tá, beleza. Como é que eu faço quando tá mais frio do que o meu saco de dormir de inverno aguenta? Aí é que tá o real pulo do gato de se usar um liner. Uma das principais funções do liner é justamente usar ele dentro do saco de dormir. Vou mostrar como. Pera aí. Quando tá muito frio e passa da capacidade do saco de dormir de inverno, o liner é um acessório que ainda faz o saco de inverno ficar um pouco mais potente e capaz de enfrentar esse inverno. Então você abre o saco de dormir o seu saco que é feito pra inverno, né? E coloca o liner dentro dele. Então vai ter uma camada dupla de saco de dormir pra você dormir. Você vai entrar dentro do liner e dentro do saco de dormir. Entendeu? Aí vira um túnel como se fosse um túnel duplo. Então eu entro aqui, ó. Eu tenho a camada do liner e depois eu tenho toda a camada do saco de dormir de inverno. Então isso já ganha. No meu, eu ainda não peguei um inverno gelado de temperaturas negativas e tudo mais. Mas eu acredito que esse conjunto aqui ainda deu um ganho de uns 8 graus. A mais do que a temperatura de conforto desse saco de dormir. Então se a temperatura de conforto dele, que tá aqui na etiqueta, é de 6, e aí varia de pessoa pra pessoa. Ela pode ser de 4 pra algumas pessoas, de 3, ou ser de 8 pra um homem, né? Que a temperatura que eu tô levando em consideração é do homem, porque é meu. Mas... Então com um liner você consegue chegar a menos 3, menos 4, e dentro da barraca, ou dentro do seu camper e tal, nunca vai fazer menos 4 graus assim. Se fizer, aí você já deve ter viajado com consciência pra um lugar de frio extremo, você já sabe que você deveria ter, por exemplo, uma segunda pele. Nisso que você veste a segunda pele, você aumenta ainda mais a capacidade, entendeu? Por isso é importante ter equipamento adequado, sabe? Acampar não é perrengue. Acampar não é perrengue. Basta você ter o equipamento adequado. Então tem gente que fala, ah, não suporto dormir dentro de saco de dormir, mas você já teve um saco de dormir bom? Realmente bom? Saco de dormir, eles têm uma certa elasticidade, hoje em dia, são extremamente anatômicos, entendeu? Então não é aquele saco de dormir do nível mais baixo que tem, entendeu? Não tô falando, ó, só os bons servem. Não, mas existe um nível de conforto que vai melhorando junto com a qualidade do produto. como qualquer coisa. E no caso do liner, cara, ele tem uma vantagem enorme que eu acho que todo mundo devia ter um liner. Todo mundo que usa saco de dormir deveria ter um liner. Eles são laváveis. Saco de dormir, quem já tentou lavar saco de dormir sabe que é um porre lavar saco de dormir. Tem que ter milhões de cuidados e tal. Até depois, se for o caso, eu faço um vídeo sobre isso. Ou um review específico do saco, como guardar saco, como cuidar e tudo mais. Mas assim, o liner é feito pra lavar fácil. Então, às vezes eu tô sujão, não teve como tomar banho e tal, eu durmo no liner e depois eu entro no saco de dormir, entendeu? Porque senão eu sujo o meu saco de dormir. Então, o jeito de você manter o saco limpo, sem trocadilhos. E outro uso que eu faço do liner, cara, como eu viajo muito, sem ser overlanding, com o meu carro e tal, viajo a trabalho, eu durmo, às vezes, em lugares duvidosos, cara. Com camas duvidosas. Quem já ficou em albergue, hostel, essas coisas assim, tá ligado no que eu tô falando, né? Então, se chegou ali, a cama tá meio de pouca confiança, você dorme no liner. Não usa a roupa de cama do lugar, entendeu? E, às vezes, eu vou viajar, que nem agora, fui lá pro sul, que eu falei e tal, você vai pra algum lugar, você leva só aquele pacotinho, cara. Tá toda a sua roupa de cama ali. Então, com essa dupla, com aqueles dois pacotinhos que eu tava na mão no começo do vídeo, que literalmente cabem no porta-luvas do meu Defender, no console aqui, os dois cabem ali. Eu consigo viajar de zonas tropicais, calor tropical e tal, até inverno na Patagônia, cara. Então, não ocupa virtualmente quase nenhum espaço, é um peso desprezível. Isso aqui, o saco de dormir de inverno, tem, acho que, 820 gramas. Depois eu coloco aqui, certo, o valor. Mas acho que 820 gramas, o liner é um pouco maior de fleece, mas tem liners pequenininhos, cara. Tem liner que cabe na palma da mão, da Cúrtulo, se eu não me engano, e a Cúrtulo é nacional. Cabe na palma da mão, é um liner só pra você não sujar seu saco de dormir ou só pra deitar em algum lugar que você tá sujo ou tá muito calor, você põe só aquele liner e acabou. Então, o liner é uma coisa que incrementa demais e esse é o kit que foi indicado lá pelo Augusto e eu tô satisfeitíssimo, cara, satisfeitíssimo com ele. Eu já deixo eles dentro da barraca, como deixaria também a roupa de cama, mas é aquilo, né? Pra você ter um roupa de cama pro inverno patagônico, na experiência que eu tenho, eu nunca tive cobertor suficiente pra isso. Ah, mas dá pra usar cobertor elétrico. Realmente dá, cara. Mas aí já começa aquele negócio de gastar energia, de precisar de mais bateria, o carro fica mais pesado, tudo isso. Sendo que você pode ter um equipamento adequado e não adicionar peso algum no seu carro e ter realmente conforto térmico. Sem usar o espaço que um outro cobertor residencial usaria. Certo? Eu vou deixar o link da loja, do canal deles aqui embaixo. Muito obrigado pela sua audiência. Me conta como você dorme no seu carro. Quero saber o que a galera anda fazendo. Inscreva-se no canal e vamos viajar porque o mundo é nosso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.